Para quem quer mais, temos ofertas top. Ativa já. Asterisco 248 Cardinal. Escolha. Top 500 e recebes 1.500 miticais para todas as redes. 2 GB e 500 SMS. Top 1000 e recebes 3.200 miticais para todas as redes. 4 GB e 1.000 SMS. Ou Top 1500 e recebes 4.500 miticais para todas as redes. 10 GB e 1.500 SMS. O futuro é tudo bom. Vamos? Vamos lá.